Poderosa oração do Salmo 91 para quebrar todas as amarras Não há dúvidas de que este Salmo, o Salmo 91, é um dos Salmos mais poderosos contidos na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus Afinal, é este um Salmo que expressa o poder de Deus que pode te dar a bênção da proteção e também quebrar muitas amarras sobre a sua vida Amarras que te impedem de avançar, de conquistar, de eliminar aquilo que está te atrapalhando De tirar do seu caminho todos os entraves As coisas que impedem você de absorver o melhor dessa vida, dessa terra Não há dúvidas de que este Salmo pode trazer proteção para a sua casa, para a sua família, para os seus entes queridos E para atrair a proteção de Deus para os seus negócios, os seus planos, enfim, tudo o que você for fazer Se buscares a proteção de Deus por meio da sua palavra, certamente tudo te irá bem E hoje nós estaremos orando juntos o Salmo 91 E pode ter certeza e fé que ao fazer comigo essa oração, com fé nas promessas de Deus por meio desse Salmo 91 Você verá todas as amarras caindo por terra Todas as cadeias sendo quebradas, destruídas e assim deixando seus caminhos abertos e livres para a bênção de Deus Na sua saúde, as bênçãos de Deus da prosperidade, da paz e da harmonia familiar Eu gostaria que você orasse juntamente comigo repetindo as palavras Ou então acompanhando mentalmente cada versículo e declarando essas promessas sobre você e sobre a sua casa Se você quer que essa oração seja acompanhada de uma intercessão constante por você e seus familiares Então escreva aqui nos comentários Fique à vontade para deixar aqui nos comentários os seus pedidos de oração Lembre-se de deixar o seu like, o seu gostei Porque assim o Youtube vai nos ajudar a mostrar essa oração a mais pessoas E assim a mensagem vai alcançar mais e mais intercessores E a nossa oração será ainda mais poderosa Pois muitos orando no mesmo propósito O inimigo não terá como impedir a sua bênção Então, deixe o seu gostei E lembre-se de repassar esse vídeo ao máximo de pessoas que você puder Para fortalecer essa nossa grande corrente de fé e oração E se você quiser receber mais orações como essa aí no seu celular Então aperte no botão inscrever-se E ative o sininho escolhendo receber todas as notificações Diariamente Você receberá no seu celular uma oração especial Prepare o seu coração Porque depois desta oração do Salmo 91 Você verá o agir de Deus e eu tenho uma direção para te dar Você pode ouvir esta oração Repetir esta oração durante toda a semana Vai ser muito bom para você se durante sete dias você conseguir ouvir esta oração do Salmo 91 E eu vou orar contigo esse poderoso Salmo de bênção e vitória E de quebra de amarras e de proteção da família Junto com você O que habita no esconderijo do Altíssimo E descansa à sombra do Onipotente Diz ao Senhor Meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem confio Pois ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Cobrir-te-á com as suas penas E sob suas asas estarás segura Seguro A sua verdade é pavês e escudo Não te assustarás do terror noturno Nem da seta que voa de dia Nem da peste que se propaga nas trevas E nem da mortandade que assola ao meio-dia Caiam mil ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Somente com os teus olhos Contemplarás E verás o castigo dos ímpios Pois disseste O Senhor é o meu refúgio Fizeste do Altíssimo A tua morada Nenhum mal te sucederá E praga nenhuma chegará à sua tenda Porque aos seus anjos Dará ordem ao teu respeito Para que te guardem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas tuas mãos Para não tropeçar em alguma pedra Pisarás o leão Calcarás aos pés o leãozinho E a serpente Porque a mim se apegou com amor E o livrarei Poloei a salvo Porque conhece o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Com longevidade E lhe mostrarei a minha salvação Senhor meu Deus E meu Pai A Ti agora recorremos em oração Invocando a bênção da proteção Do Salmo 91 Pedindo a quebra De todas as amarras De tudo aquilo que impede O nosso avançar O nosso caminhar De tudo aquilo que nos impede De desfrutar das bênçãos Que o Senhor de antemão Já preparou Para cada um dos teus filhos e filhas Que caminham contigo nesta terra Deus meu Baluarte Diante de Ti Apresento a súplica E o clamor Pela bênção da proteção Protege cada pessoa Que ora comigo nesse momento Livra cada uma dessas pessoas Da morte Das armadilhas de Satanás Da peste que se propaga De toda sorte de doenças De toda sorte de enfermidades De todo contágio De toda e qualquer arma Preparada Forjada contra ela Livra Senhor Cada pessoa De toda e qualquer amarra Que tire dela A capacidade de caminhar De avançar De conquistar De usufruir Das bênçãos Que o Senhor Preparou Para cada um Dos seus filhos e filhas Livra os seus entes queridos Os parentes As pessoas Que são especiais A elas E que são citadas Nos comentários Deste vídeo Livre-os Da enfermidade Da mortandade Da peste De toda praga De todo contágio De toda a ação Ardilosa do inimigo Livra essas pessoas De tudo aquilo Que lhes tire A alegria de viver Que lhes tire O sabor da vida E a capacidade De estarem juntos Unidos Desfrutando das bênçãos Da paz E da alegria Do nosso Deus Meu Deus Invoco também A proteção Desse salmo Para que o Senhor Guarde a entrada E a saída De cada pessoa Nas viagens Estenda tua mão Livra do acidente Livra dos ataques Dos roubos Dos assaltos Da bala perdida Livra de todo o mal Livra De qualquer emboscada De qualquer armadilha De qualquer situação Que põe em risco Em perigo A vida dessas pessoas E das suas famílias Senhor Eu clamo também Pela tua proteção Aos relacionamentos Pessoas Que porventura Tenham sido vítimas De trabalhos De bruxaria Feitiçaria Trabalhos para destruir A sua paz A sua união A sua relação Oro para que sejam Desfeitas e quebradas Todas as amarras Oro para que o Senhor Expulse Todo o espírito Maligno Das trevas Que fora destacado Para destruir Essa relação Para destruir A paz A alegria Dessa união Para destruir Esse casamento Para destruir Essa família Oro para que o Senhor Faça com que Bata em retirada Toda e qualquer Entidade maligna Que veio para tirar A paz e a alegria Dessa família Oro pela benção Da proteção Do livramento E da libertação Contra todo o vício Seja ele qual for Liberta Senhor Essa pessoa E aqueles que são Mencionados por ela aqui De todo o vício De todo o vício Que prende Que amarra Que escraviza E que destrói Essa vida Liberta Senhor Quebra todas Essas amarras Todo esse jugo Pesado Toda essa história De escravidão E sofrimento Quebra Senhor Todas as amarras Eu invoco o Senhor Eu invoco o Senhor O cumprimento Da proteção Desse Salmo 91 Que nos diz Que o Senhor É o nosso Esconderijo seguro Que diz Que nós podemos Ter a tua divina proteção Estar debaixo Da tua proteção Senhor Eu oro Para que o Senhor Destaque anjos Poderosos Guerreiros Com espadas Desembanhadas E faça E faça Com que eles Acampem Ao redor Das casas De cada um Desses que estão Orando comigo Agora Livrando-os De toda a ação Maligna De toda A arte Manha Do inimigo Que nenhum Mal Suceda A essas pessoas Que nenhuma Praga Chegue A sua casa Que elas Possam Estar Guardadas Que elas Possam Ser livradas De todo Mal De toda A astúcia Do inimigo De toda Armadilha Senhor Eu peço Meu Pai Livra Essas pessoas E guarda Suas casas Eu quero Na autoridade Do nome Do Senhor Jesus Cristo De Nazaré Na autoridade Da sagrada Palavra Do Senhor Declarar Profetizar Sobre a vida Dessas pessoas A bênção Da proteção Do Altíssimo A bênção Da proteção Do Deus Que cuida De cada um De nós E ainda Que elas Estejam Andando Por lugares Perigosos Que sejam Livradas Que sejam Protegidas Que sejam Guardadas Meu Deus Apresento Apresento Também Diante De Ti A vida Financeira De cada Uma Dessas Pessoas Pedindo Que o Senhor Venha trazer Uma Renovação Uma Restauração A vida A vida Financeira Dessas Pessoas Que todo Embaraço Todas as Amarras Que estiverem Impedindo Essa pessoa De prosperar De sair Das dívidas De sair Da situação De miséria Dificuldade De calamidade Eu peço Senhor Que Tu Possas Agora Trazer Proteção A vida Financeira Dessas Pessoas Quebrando Todas as Amarras Que as Impedem De avançar De conquistar De ter Aquilo Que lhes É necessário Para que elas Possam Cuidar Da sua Família Da sua Casa Realizar Os seus Sonhos Estar Prosperando Edificando O seu Lar Conquistando Aquilo Que o Senhor Deixou Para cada Uma Delas Meu Deus Invoco Também A proteção Das Palavras Desse Salmo Que diz Que o Senhor É habitação E esconderijo Para aqueles Que precisam Do Teu Amparo Da Tua Fortaleza Eu peço A proteção Para filhos E filhas Que aqui São Apresentados Que eles Possam Estar Guardados Que eles Possam Ser Acompanhados E assistidos Pela Benção Da Proteção Do Livramento De todo De todo De todo Perigo De toda Astúcia De toda Armadilha De toda Artimanha Que eles Sejam Guardados E amparados E livrados De tudo De tudo Aquilo Que possa Tirar A alegria Do coração Desses pais E mães Que oram Por seus Filhos Pedindo Proteção Pedindo Livramento Pedindo Amparo Deus Clamo Para que O Senhor Faça Com que Se cumpra Na vida Dessas Pessoas Que oram Comigo Que intercedem Que estão Em campanha Que estão Te buscando Que estão Se humilhando Diante De Ti Peço O cumprimento Senhor De cada Palavra Deste Salmo Trazendo Meu Deus Todos Os Benefícios Do cumprimento Das promessas Na vida Sentimental Conjugal E familiar Eu peço Senhor Estenda Tua mão Ordena Tua bênção Que Nesse Lar E nesse Lugar Possa Habitar O amor A paz A serenidade A tranquilidade Que haja União Que haja Paixão Que haja Fervor Nessa Relação Na vida Familiar Que haja Compreensão Que haja Perdão Que essa Casa Possa ser Abençoada Que esse Casal Possa ir Bem E em tudo Que eles Colocar a mão Que venham Prosperar E assim E assim Possam Glorificar E exaltar O nome Do nosso Senhor Jesus Meu Deus Peço Que o Senhor Também Dê vida Longa Saúde A todos A todos Aqueles Que agora Se colocam Diante De ti Que o Senhor Possa fazer Se cumprir Na vida Deles A benção Da saúde Da prosperidade Que eles Possam ser Sempre guardados E livrados De todo o mal E de tudo Aquilo Que ameace Tirar A tranquilidade A paz E alegria Do coração De cada Um Deles Anime-os Encoraje-os Alimente-os Diariamente Meu Deus Que o Senhor Esteja Sempre Com eles Renovando As suas Forças E fazendo-os Prosperar Em tudo Aquilo Que eles Empreenderem Essa Meu Deus É a minha Oração Pedindo A tua Divina Proteção Do Salmo 91 Sobre a A vida De cada Um Deles Amém Louvado Seja Deus Lembre-se De fazer Esta oração Por pelo menos Sete Dias E compartilhar Esta oração Com mais Pessoas Para aumentar A cada dia Mais a nossa Grande corrente De fé E oração E você Verá A bênção Da proteção De Deus Quebrando Todas as Amarras E te Fazendo Vencer Prosperar E ainda Glorificar O nome Dele Essa É a Minha Oração Direção É Oração Tchau, tchau.